Gente, que lugar lindo. Dá uma olhada, ó, ó. Vai, Eunice. Vai. Lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Aqui é lindo. Cês tão vendo aí? Dá pra ver bem? Ah, cê tá na frente. Tá bom. Então olha aí, vai. Tá porque eu gostei mais, gente. Aquele detalhe lá em cima, ó. Dá pra ver? O leão com asa. Muito show. Fantástico. Lindo. Lindo, Veneza. Lindo. Parabéns.